Eu sou a Rejane, coordenadora de vendas da Santera aqui no litoral. E em todas as oportunidades que nós temos, nós procuramos proporcionar experiências para as pessoas que convivem conosco aqui no apartamento decorado do Vista Paradiso Residências. Então, dia 12, considerado o dia dos namorados, e nós não podíamos perder essa oportunidade de mostrar como pode ser especial e romântico um encontro entre duas pessoas que se amam aqui na mesa de jantar do apartamento decorado. Esse apartamento está montado na nossa central de vendas, aqui ao lado do Portal de Penha, onde nós recebemos nossos clientes, nossos parceiros e todas as pessoas que vêm até aqui conhecer esse empreendimento tão especial, tão diferenciado que fica num lugar que, inclusive, recebeu essa semana a certificação Bandeira Azul, que é dedicada a poucas praias no Brasil e que a bacia da vovó agora está contemplada com esse reconhecimento. Então, realmente trata-se de um lugar muito especial, um apartamento super espaçoso, com um living amplo, muito aconchegante, e que é o cenário perfeito para receber as pessoas num jantar romântico como esse aqui. Esse momento, essa mesa, esse jantar, foi idealizado pensando também em homenagear, em reconhecer o trabalho de uma pessoa que está aqui constantemente conosco, que é um grande parceiro, que tem um resultado espetacular de vendas aqui no Vista Paradiso. Então, nós aproveitamos essa oportunidade para oferecer essa mesa especial, esse momento especial, para que ele desfrutasse com a esposa. E essa pessoa é o João, que faz parte da nossa equipe e que vive esse lugar. Aqui ele recebe os clientes dele com um café, com um brunch, com um café da tarde. Ele mesmo se preocupa em montar, em servir, em escolher aquilo que ele sabe que os clientes dele vão apreciar, vão se sentir homenageados, mimados. Então, por isso que nós escolhemos preparar esse momento para o João e, de certa forma, para toda a equipe na praia que está todo dia aqui conosco, desfrutando desse lugar. Tudo pronto. Estamos esperando o João Vitor e a Josi para esse momento preparado com muito carinho. E fiquem assistindo esse vídeo para ver como foi a reação deles, como eles se sentiram e como eles desfrutaram desse momento tão especial. Nós adoramos essa surpresa que a Santer fez para a gente, tá? A comemoração do Dia dos Namorados e uma parceria com a Santer, foi muito bacana. Esse jantar que eles fizeram para a gente, para mim e para a minha esposa, foi muito bacana. Está aqui também uma prova, um reconhecimento pelo nosso trabalho, da Ana Praia House, né? Que desde o ano passado nós somos uma empresa recente, nova, né? Por mais que conhecemos já há bastante tempo o mercado aqui de Penha, de Balneário e Pissarras. Mas a gente é uma empresa que agora completou um ano e em 2020 já tivemos o título, né? De destaque de vendas do Vista Paradiso, da Santer Empreendimentos. E agora receber isso é mais um reconhecimento da construtora para o nosso trabalho, que está sendo muito bem feito por toda a equipe da Ana Praia House. Eu agradeço a todo mundo que participou desse momento, preparando esse jantar especial. Foi muito especial para a gente e eu fico muito feliz e orgulhosa do meu esposo e o sucesso que ele está tendo.